Venha, venha, venha Alô gente, boa noite Boa noite Agradecendo a presença de todos e todas Hoje é aquele sábado 26 de agosto Bom, pra quem não sabe o Sarau do Frango iniciou em 30 de agosto de 98 Fizemos aqui o nosso primeiro sarau E aí com esse passado tempo são 25 anos, né? E o Sarau, ele era os domingos A gente iniciou ele até pouquinho tempo atrás, aí alguns meses Fazemos todo o último domingo do mês Mas aí a gente vai mudando também, né? As pessoas foram pedindo e a gente passou aos sábados E de uns 3, 4 meses agora Começou todo o último sábado do mês Que é a data que a gente está aqui agora E hoje a gente também tem o prazer de estar comemorando Juntamente com os nossos queridos da TV Arte Multishow Do Nicanor e seus companheiros aqui Né? Oh, show não Arte Multicultural, desculpa Aqui não deixa de ser um show também, né? É sempre um show, né? O Nicanor disse só um show, né? Exatamente E o Nicanor já acompanha a gente aqui há muito tempo Desde os primórdios Ele tem gravações dos saraus do frango aqui Desde o... Olha, desde os primórdios de fato Ele tem muita coisa E a gente está aqui, o maior prazer de estar fazendo junto Né? O aniversário do frango Com a TV Arte Multicultural Com a presença de todos aqui E tem um bom sarau Bom, eu vou chamar a Lini agora Que ela agora vai apresentando Vamos lá, Lini Boa noite, Sarau Boa noite Continuando, né? A nossa festa Que já começou lá atrás Com a orquestra Volpe de Viola Caipira Gratidão a todos Que fizeram um sensacional espetáculo Faz barulho aí pra orquestra Que o negócio foi bonito Foi bonito Merecido Gratidão Cara, 1998 1998 25 anos Muita coisa estava rolando Muito feliz aqui de estar um pessoal de vários lugares Inclusive pelos quais eu tenho passado aí durante o decorrer dos anos Visitando os saraus, visitando esse pessoal todo Temos aqui Sarau do Grajaú Poesia da Hora Sarau da Maria Salva de palmas pra essa galera toda Muito bacana Tem que misturar mesmo Tem que ir um no outro Tem que visitar É isso aí Vamos nessa Primeiros lançamentos de livros que a gente está tendo aqui hoje Da minha mana Mara Mendes Sequestraram o governador Podia ser verdade Pronto, falei, né? Quem quiser Pega aqui com ela Levanta aí, Mara Pra todo mundo ver Olá Fala com a mulher Essa é a mulher do dinheiro Essa é a mulher da negociação Pega com ela o livro Lançando aqui também hoje Sara de Calê Do meu querido Ronaldo Vieira do Sarau do Grajaú também Quem quiser comprar, fala com ele Também à disposição, quem quiser Livro do meu poeta Paulo Gonçalves O Pão Nosso de Cada Dia Levanta aí, Pablito Quem quiser, fala com ele Que os livros estão lá no Poçante E também O Estridente, Som da Memória Do meu outro irmão Roberto Braga Da Casa Então quem quiser E pra começar o Sarau Felizíssima de ter aqui Da Casa também Maurício Noronha pra vocês, galera Boa noite Estou bastante feliz por me encontrar aqui Nesse aniversário duplo TV Arte Multicultural 13 anos Sarau do Frango 25 anos Sinto-me um ser De todo mundo Meu mundo Não tem cercas A minha terra É o teu planeta Eu sou de todo canto Sou conterráquio Nesta vida A vida inteira Sonhar demais Me faz ser livre De toda a ira A guerra A guerra nunca faz sentido Fez legião de túmulos A morte do amor dos homens Pela beleza A tradução de toda língua Está no beijo Eu sei que sou de qualquer raça Sou sertanejo Os donos das fronteiras Tantas são traiçoeiros E eu canto a rebeldia plena Pelos herdeiros O sol nasceu bem cedo Como de costume Com seu lume eterno Fogo sobre o rio Que segue o desafio De correr pro mar O vento não desiste De seguir cantando Em tudo que existe Tem alguém sonhando A razão da poesia De um cantador Eu quero tanto te encontrar Eu vou te guardar Nesta canção Deslizo sobre as águas Que alimentam vidas Vindas festejantes Tristes despedidas Amores combalidos Imensas paixões Anoiteceres plenos De estrelas vivas Visões reusentes Luas compassivas Com placentes brisas Sobre as peles nuas Você viver Sem teu olhar Mas a filha mãe Desse sertão É É É É É É É O sol nasceu bem cedo Como de costume Com seu lume eterno O fogo sobre o rio Que segue o desafio De correr pro mar O vento não desiste De seguir cantando Em tudo que existe Tem alguém sonhando A razão da poesia De um cantador Eu quero tanto te encontrar Eu vou te guardar Nesta canção Deslizo sobre as águas Que alimentam vidas Vindas festejantes Tristes despedidas Amores combalidos Imensas paixões Anoiteceres plenos De estrelas vivas Visões reusentes Luas compassivas Com placentes brisas Sobre as peles nuas Não sei viver Sem teu olhar Tu és A filha mãe Desse sertão Desse sertão É um samba Um samba Canção Um samba que fiz em homenagem Ao povo negro O povo generoso O povo Que luta Pela sua Existência Por ser resistente E contribui De forma Irreparável Com toda A existência Desse país Diz assim Meu canto Meu canto Vem da senzala Esta é a voz Do meu povo Vem do samba No cala Sempre na luta De novo Um grande amor Não tem jeito Não tem defeito A paixão É sangue pulsando No peito No leito Da imensidão O samba O samba Nasceu do pó O samba É menino guerreiro O samba É de moça só O samba É o pai Do terreiro O samba Desalta O nó Da vida De um batuqueiro O samba É da minha avó O samba É do mundo Inteiro Meu canto Vem da senzala Esta é a voz Do meu povo Quem é do samba Não cala Sempre na luta De novo Um grande amor Não tem jeito Não tem defeito A paixão É sangue pulsando No peito No leito Da imensidão É isso aí, gente Muito obrigado Muito obrigado Boa noite Obrigado Aline Obrigado 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 Muito obrigado Muito obrigado